Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 mais neutro. Gente, esses lápis aqui, alguns eu comprei na Brasil em Packs e paguei 3 por 10, só que outros eu comprei na loja Navarro e eu paguei 1,50 em cada um, gente. Então, super recomendo. Eu vou mostrar um aqui pra vocês. Eles são lápis retrátil, assim, ó. Eles são lápis retrátil. Deixa eu fazer um suor pra vocês. E ele é bem pigmentado e muito seco, ó. Ele é bem pigmentado e muito seco. Pra você fazer o contorno do lábio, pra você usar um batom. Ou tanto pra usar ele pra preencher o lábio todo no olho. Eu nem tenho usado muito, confesso. Eu não gosto muito de lápis colorido nos olhos. Mas eu tenho usado muito pra contornar ou pra preencher o lábio todo com ele. Eu tenho gostado muito. Quando eu vou preencher o lábio todo, eu passo um balme primeiro, depois eu tiro um pouquinho do excesso e venho preenchendo, porque ele é muito seco. Senão acaba danificando os seus lábios, tá? O meu terceiro achado, gente, é lápis também. Eu sou a louca dos lápis, né? É este daqui, ó. E esse aqui, ele é o lápis em gel da Fenza, gente. Ele custa 1,99 lá na 25 de março. Eu já tenho outra aqui. Eu tinha estoque desse lápis, mas aí todo mundo que vem aqui em casa gosta. E aí eu vou dar uma pras pessoas. Eu vou fazer um swatch deles aqui pra vocês verem, gente. A pigmentação desse lápis, ele é perfeito. Bem preto, ele gel. Ele tem o mesmo sistema do Bag Impact da Avon. E, tipo, é maravilhoso. Ele custa 1,99 lá na 25. Outra coisa que é um achado lá, que é super barato. Perto de onde eu moro, ele custa bem caro. São Curvex. Lá Curvex custa muito barato, gente. Na 25. Este daqui eu paguei 2,70. Ó, ele é assim. Eu tenho usado muito ele. Ele faz toda a diferença na maquiagem, gente. Quem acha que, ah, tipo, ah, Curvex é besteira. Ele não é besteira. Ele deixa os seus cílios muito mais curvados e dá uma muita diferença quando você aplica a máscara de cílios. Eu gosto desse daqui porque ele vem com a borrachinha as extras, porque essa borrachinha sempre vai estragando. E eu paguei 2,70. Esse aqui eu comprei na loja Mauro Bijuterias. Tá? Gente, eu já tenho comprei vários lá e eu super recomendo. Agora a gente vai pro meu quinto item favorito da vida lá, o meu achado na 25 de maço, que são esse estojinho super mega power fofo. Eles são de canetinhas, gente. Olha que coisa mais linda. Ele vem nesse suporte. Eu comprei pela embalagem, é lógico. Ó, são 24 cores e elas ficam todas enfiadas aqui nesse... vou te mostrar. Ó, ele tem esse suporte pro furinho e elas ficam todas encaixadas aqui. Eu paguei nesse estojinho super baratinho, gente. Se eu não me engano, eu paguei nele 11 alguma coisa. Nem isso. Eu não lembro o preço, mas eu vou deixar o preço aí na tela pra vocês, tá? De quanto eu paguei. Eu não lembro muito bem o preço, gente. Mas eu não paguei mais de 12 reais nesse kit aqui. E eu comprei ele lá na XBZ Presentes, a loja 969, XBZ. E eu tenho usado ele muito nos meus livrinhos do Verdinho Secreto, que vocês sabem que eu tô colorindo. Quem ainda não sabe, eu vou deixar... Siga lá no meu Insta, que é arroba marivaridadeendobro, que eu sempre posto foto quando eu tô começando ou quando eu termino algum desenho de lá, tá? E eu tenho usado muito essas canetinhas naquele livro e eu tenho super amado, gente. Super amado mesmo. Meu sexto achado lá na 25 de março foram essas pulseiras, gente. Olha só. Então essas pulseirinhas aqui, que elas são fininhas assim. E aqui elas têm o strass e tem o fechinho. Essas pulseirinhas eu comprei lá na China Biju, que ela fica no shopping da Ladeira Porto Geral. Eu paguei 1 real em cada uma, gente. E é uma mais fofa que a outra. Tem de oncinha, tem azul, branca. Tem várias cores. Eu comprei muitas delas. Eu tenho algumas aqui. Umas eu já dei de presente. E tipo, gente, ela é muito boa. Eu já usei várias vezes. Não soltou as pedrinhas ainda. E tipo, ela faz muito... Dá pra você compor looks muito legal com ela. Você usa uma roupinha básica e aí você coloca duas ou três dessas daqui e já fica um charme muito legal. E eu paguei 1 real, gente. 1 real. Fala se é ou não é um achado. 1 real numa pulseirinha tão fofa como essa. Sétimo achado na 25 de março foi este cofrinho. Super, diper, mega, power, fofo, gente. Ele tem essa estampa aqui vinta. Olha como ele é muito fofo. Eu comprei ele lá na XBZ Presente. Já tá, ó. Já tá bem cheinho já. Aqui eu jogo todas as minhas moedas. Quando fica cheio de moedas na bolsa, eu jogo ele aqui. Olha, essa estampa que eu escolhi tem um mais lindo que o outro lá. Tem dos dois lados na mesma estampa. E eu paguei nesse cofrinho 4,99. 5 reais nesse cofrinho tem sido muito útil. Porque além de que ele serve pra decorar, que ele ficaria no meu home office, ele dá um tchan muito legal, assim, porque tem essa estampa vintage. E serve pra mim colocar minhas moedas, porque fica sempre jogado pela casa e agora não ficam mais, tá? O meu oitavo item, o meu oitavo achado lá na 25 de março são esses brinquinhos de pérola. Essa cartela aqui, gente. Eu nunca deixo de comprar essas cartelas. Eu pago R$2,50, gente. E ela vem com 12 pares de pérola. Porque essas pérolas, vocês sabem, gente, eu uso e depois perdi pelo mundo afora. Eu não sei onde elas vão parar. O pessoal vem aqui em casa, gosta e pede. Aí eu acabo dando. E, tipo, é muito fofa essas pérolas. Eu paguei R$2,50 em 12, gente. Em 12 pares. É muito barato. E essa daqui também eu comprei lá na China Biju. A mesma loja das pulseirinhas. Eu sempre vou nessa loja porque tem coisas muito legais lá, gente. Pra quem curte bijuteria, lá é uma das lojas que eu mais indico, assim, que tem muita variedade de coisas. E agora o meu nono achado lá na 25 de março são essas paletinhas da Star. Ela vende lá na Navarro, que eu também vou deixar o endereço no box de mais informações. Ela tá custando lá, gente, R$1,99 essa paletinha com quatro cores de sombra. Muito baratinha, muito baratinha. Eu comprei, tipo, as dúzias delas. E eu vou mostrar duas opções dela pra vocês, tá? As duas que eu tenho aberta. Essa daqui, ela é a Rose Tulipe. Ela é assim, ela é pretinha com esses desenhos rosados. Aqui, ela tem um mega espelho. E essas são as cores, ó. Ela tem esse pincel, um pincel aplicador. E as cores são essas, gente. Não sei se tá conseguindo focar. Ó, ela tem três tons de sombra. Ela tem três tons de sombra cintilante. E este marrom mate. Esse marrom é perfeito pra côncavo. Gente, dá uma maquiagem muito linda essa paletinha. Essa daqui, pra quem quiser, é a Rose Tulipe, como eu já disse. A outra que eu vou mostrar pra você é a Purple. Purple, Purple. A mesma coisa. Ela vem pretinha. R$1,99. Gente, eu fiquei apaixonada. Eu quero comprar muito mais delas. Também um espelhão. E esses são os tons. Essa daqui, o tom mate dela, é esse rosa. Esse rosa é mate e os outros, os outros... E os outros com cintilante, tá? Vou fazer um swatch dessas, de duas cores pra vocês. Ó. Eu encostei o dedo e olha a pigmentação. Mas por R$1,99 tá ótimo. Você usa um primer e fica ali, ó. Perfeito, perfeito. E o meu último achado, gente. Que foi um achado super recente. Que eu tô muito apaixonada por ela, gente. Vocês já até imaginam, né? Fala verdades. Eu sei que já. São essas paletas da Luizance. Que tá todo mundo alucinado atrás, gente. Eu tenho a A e a B. A A é a Naked. E a B é a Elegance. Eu já tenho resenha delas aqui no meu canal. Eu vou deixar o link da resenha aqui embaixo. Pra vocês que quiserem lá assistir. Elas são muito maravilhosas. Na Brasil Impact, ela tá por R$25,00. Mas na Navarro, ela tá por R$18,50. Ela é toda cartonada. Aqui ela é plástico. E aqui ela é cartonada. Vem essa transparência. Aqui ela vem com um lápis preto e um pincel aplicador. O lápis preto dela é muito bom. É estilo o da... Ele é em gel. A textura dele é em gel. Ele é muito bom. E essa daqui são as cores dela, gente. São todas cores neutras. Todas cores mate. Mas ela não é um mate assim estranho. Ela tem uma textura diferenciada. Ela é meio acetinada. Ela é uma sombra tipo perfeita, gente. É muito boa essa paleta. Muito boa mesmo. E a outra opção que eu tenho dela é a Elegance. Que são tons mais escuros. Um pouquinho mais escuro. A mesma coisa. Lápis. Pincel aplicador. E os tons são esses. Eu não vou fazer swatch porque, como eu já falei, eu tenho resenha delas no canal. E eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. Tá ok? Gente, então esses foram os meus 10 melhores achados da 25 de março dos últimos tempos. A gente sabe que a gente vai lá sempre. Então sempre tem achadas novas, sem novidades pra vocês. Como eu já falei, é uma parceria entre 8 youtubers. E a gente vai postar 2 vídeos no mês. Um todo dia 10, que é hoje. E outro todo dia 25 do mês. Então todo dia 10, dia 25, vocês podem vir aqui no canal que vai ter vídeo novo. Com a hashtag divanda na 25 de março. Que são vídeos relacionados de youtubers que gostam da 25. Eu vou deixar o link do youtubers aqui embaixo. Pra vocês verem no canal de todos eles. Todos eles vão ter esse mesmo tema no canal deles. Os 10 melhores achados deles. Se vocês gostaram dos meus 10 melhores achados, cliquem em gostei. Vão nos outros camais pra vocês verem os achados deles também. Porque é muito legal. Quem gosta da 25, gente, eu sou a louca da 25 de março, tá? Cliquem em gostei. Compartilhem esse vídeo com as suas amigas. Pra elas verem as dicas. Pra quem quiser, afim de ir lá. Saber coisas que são boas, que valem muito a pena comprar. Se inscreva aqui embaixo no meu canal se você ainda não é inscrito. Se você tá assistindo a primeira vez por aqui. Se inscreva também no meu blog. Eu vou deixar tudo. As informações. O box de mais informações. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Mua! Música Música